Desde o último dia 11, vive um drama. Conta mantida por ela no Instagram foi aqueada e com isso tudo que a ex-BBB tinha, incluindo os milhares de seguidores, desapareceu. Após uma tentativa de extorsão, Fanny registrou um boletim de ocorrência na delegacia que investiga crimes na internet. O ladrão, que usa vários perfis falsos, entrou em contato com Fanny e pediu uns dólar um mil para devolver o perfil. Ela está usando um perfil provisório onde tem mostrado o que vem acontecendo e apela a empresa que tome providências. Eles têm o número do meu telefone. Mandei uma mensagem para o suporte do Instagram e do Facebook comprovando que era eu, e nada. Eles mudaram o meu próprio e-mail e ficam querendo a senha. Estou em desespero. Não sei o que fazer, disse ela.